Música 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 Você é o nosso peço amigo O Senhor Deus é contigo E supermerdi a praia do ar E supermerdi a praia do ar Todo o tempo de rir atrás de todos E só me dá com as mãos do amor E você é o nosso peito Hoje Deus o merece surgir Mas depois a sorrir De novo tempo de rir atrás de todos E o tempo de rir atrás de todos E você é o nosso peito Hoje Deus o merece surgir Alguém pode se dar vitória Você é o nosso peito amigo O Senhor Deus é contigo Se barrigo E você e o meu cara O seu peito Quando você e o meu amor Eu não ouvi Ai ouvi Eu não ouvi Eu não ouvi Mas agora você e o meu amor Eu não ouvi Amém. 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 Obrigado.